Nesse período de isolamento social, provocado pela pandemia do Covid-19, manter hábitos saudáveis é importante. Pensando nisso, a Prefeitura de Santa Maria está disponibilizando, no seu site oficial, um guia trazendo informações sobre produtos hortifrutigrangeiros e também provenientes da agroindústria, que podem ser disponibilizados através de teleentrega. Isso para que os consumidores não precisem sair de suas casas para adquirir e comprarem esses alimentos. Esse guia traz algumas informações, como por exemplo, os produtos oferecidos, o contato e o nome dos produtores e das produtoras e também a localidade onde esses produtos são produzidos. Mais informações você pode obter através do site da Prefeitura, que é o www.santamaria.rs.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania.